Olá gente, boa tarde, estamos aqui mais uma vez na luta terminando de escavar o buraco das cercas, que a gente já fez quatro lances fizemos o primeiro, o segundo, esse aqui é o terceiro, esse é o quarto e aí estamos na finalidade da escavação, certo? escavação, estaqueamento e depois da escavação a gente vai estaquear e puxar o arame, certo gente? acompanha aí o nosso trabalho, tá? Vamos lá! ae O que é isso? 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 Tá certo gente? Então fica todos com Deus Que Deus abençoe Uma boa tarde Tchau, tchau Um abraço Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau